Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dona Adele, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez com mais um vídeo aqui de Dying Light na expansão The Following E galera, eu tenho que esclarecer pra vocês que por engano meu e desconhecimento também de um amigo meu Luz, o canal parceiro aí do canal Dona Adele A gente foi fazer no mundo dele algumas missões E acabaram que fizemos algumas missões que constaram no meu mundo também, entende? Não sei como isso foi capaz de acontecer, mas enfim Aconteceu, então tem algumas missões secundárias que vocês não vão ver aqui Não é porque eu não quero trazer, mas sim porque foi feita por engano no mundo dele lá, tá bom? Então, vamos dando sequência aqui E vamos ver o que a gente consegue fazer Só pra vocês terem uma noção, meu bugzinho tá diferente já Ele tá com uma carroceria show de bola aqui, entendeu? Tá bonitão, tá estilosão, olha só que foda Ele tá muito bonito, cara Esse bug tá muito estiloso E tá muito bem aprimorado também Então, tá aí com peça level 6, 5 Tá tudo muito numa boa, tá tranquilo, tá favorável, tá galera? Então, eu quero falar pra vocês que a gente vai dar sequência aqui Vamos entregar o fígado aqui pro... No latão aqui A gente ganha uma boa pontuação, galera De XP com isso aqui Uma boa pontuação mesmo E... caraca, Steam Vamos parar de me trollar, por favor E vamos fazer uma missão secundária aqui então, galera Vamos ver o que a gente vai fazer de missão Anomalias Ratatá, colheita, limpe a área Vamos ver esse Ratatá aqui Seguir missão A gente tá... A um quilômetro de onde a gente tem que ir Vamos com um bugzinho Só, galera, que eu recomendo a gente esperar a noite E amanhecer pra gente poder ir lá Vamos fazer isso Porque a noite eu não quero brincadeira nesse jogo aqui, não Anoiteceu Beleza Agora a gente põe pra amanhecer aí E vamos fazer também o seguinte, galera Vamos trocar alguns itens aqui Por esses seis tiros Não há espaço Tá Machadinha É... Esses machados Põem tudo As facas de arremesso Põem tudo Tá bom assim Deixa eu ver Seis tiros Tiro rápido E Ranger Aí sim, galera Agora a gente tá, ó Com besta melhorada Entende? E estamos tranquilo Favorável aqui Com as nossas novas armas Eu vou equipar com algumas delas Só pra ver como que é Porque esse aqui eu peguei No mundo Fazendo missão com o meu amigo lá Seis tiros E tiro rápido Aqui E Ranger Vamos ver quais são as diferenças Entre eles Olha que bonitona Esse revólver Nossa Que foda, velho Olha essas armas Que lindas Lindas São muito bonitas mesmo Espero que sejam realmente Boas também, né Vamos mudar então Aqui no lugar Dos seis tiros E vamos lá Pra onde a gente tem de ir, né Beleza, galera Tá pra cá, né Um quilômetro de distância Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né Já são duas da manhã, galera E Estou aqui gravando Galera, me desculpem aí Pelo terceiro episódio Ou quarto episódio Mas aconteceu Infelizmente De Ele ficar todo bugado Infelizmente mesmo, galera Nossa, o cara Tá armado, velho Não, não tô aqui não Tô aqui não Falou Caraca A gente partiu O maluco no meio, mano Você tá é louco Que isso Eu não esperava isso, não Mas tá de boa Beleza Vamos voltar pro nosso bug Estilo Estiloso E vamos seguir lá Pra nossa missão Vixe, a gente precisa reabastecer ele Falando nisso Pô, licencinha Aí Ai, caraca Eu sempre esqueço dessa porcaria Vamos pegar o caminho aqui da ponte Que aparentemente é o mais adequado É esse mesmo Esse aqui é o caminho Uou GG Com licencinha Zumbis Mas preciso passar É muito louco isso, cara Olha Vamos ver se a gente consegue Passar por aqui Porque a gente não tem uma estrada Fixa até chegar lá, não Eita, caraca Não, não Não quero ficar sem meu bug Aí Vamos dar uma pausa aqui Vamos dar uma olhada no mapa Onde fica essa gracinha, né Porque vai que a gente segue Ah, não Tá tranquilo Vamos seguindo só essa estrada aqui O tempo que a gente precisa Nossa senhora Que derrapada Não faz isso, não A gente perde um pouco A gente perde um pouco Do controle do carro Na hora que a gente passa Em algumas poças de água Galera Não é navar isso em mim, não Pô, muito louco, velho É muito louco Dirigir os bugzinhos Aqui desse jogo Opa, passamos Vamos parar aqui Os caras estão aqui Em cima Viu, Tolga Eu disse que era o Crane Tem certeza? Ele parece estranho Ele sempre parece estranho Crane Conseguimos A gente voou Mas não com o jetpack Mas nós encontramos um avião Quase em boas condições Tive que fazer uns pequenos ajustes E a fedação rachou O óleo todo vazou E o motor emperrou A gente teve que saltar Mas o senhor Volkan Nosso chefe Ele continuou em direção ao oeste Você tem que encontrá-lo, Crane Vocês dois realmente se importam com alguém? Você nos ofende, senhor Crane Além do mais, Volkan é um bilionário Ele vai nos deixar ricos Tá bom Como é que eu faço pra encontrá-lo? Simples O senhor Volkan tem um transmissor em sua mochila É meio que nossa garantia Só pro caso dele tentar ferrar a gente Não se pode confiar em ninguém hoje em dia Pegue aquele rastreador O sinal vai ficar mais forte Quanto mais perto você estiver do transmissor E quando você voltar Vamos ajustar o rastreador Para que você possa buscar outras coisas Tolga disse a ele Tudo que tiver um chip, Crane E nos dias de hoje Tem várias coisas assim Tipo equipamentos militares Mas primeiro Volkan Vai lá, Crane Você consegue Nós acreditamos em você Você tem que dizer coisas assim Para pessoas como ele Sabe Esquisito Esquisito Esses dois estão diferentes na expansão Não é mesmo? Quanto tempo se passou? Sei lá Uma bu... Enfim, galera Vamos lá então, né? Deixa eu fazer um negócio aqui Sério Sério mesmo Que esse cara tem que estar aqui É sério mesmo Ah, esse maluco é muito troll, bicho Sai pra lá Falou 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 Vamos brincando de futebol aqui Por enquanto Opa, eu errei o zumbi Desculpa Dá licença Com licença Com licença Nossa, mano Beleza Eu não quero me Me ocupar com esses zumbis, galera Mas como eles estão muito próximos aqui É capaz deles me atrapalharem Se liga na quantidade Então Vamos ver se a gente consegue Matar eles Essa é a melhor forma de matar zumbi Por conta disso É hit kill É hit kill Vamos recuperar nossa estamina Caiu Vai morrer, moça Pronto Agora a gente não tem problema mais pra atormentar E vamos fazer o seguinte Vamos recolher combustível Porque a gente precisa, né? Cabos Vixe, a gente vai ter que arrombar aqui Opa Mais um pouquinho Aí GG Já arrombamos gostoso aqui Essa porta Opa Abri a porta errada aqui Gaze Álcool Se tem uma coisa que a gente precisa fazer, galera É kit médico Apesar de a gente ter 62 Nunca é demais kit médico Porque Tem hora que você mal se reala Já toma porrada Que precisa de mais É... Kit médico Então Nunca vai ser demais A gente... Olha só Tem aqui Tinha um médico no inventário Eu acho muito bom isso Nível 1 Parafusos e gaze Tranquilos Ó Pregos Componente eletrônico Muito bom Aqui já não vai ter mais nada Vamos abastecer Opa Vamos pegar o loot, né? O loot é sempre bom Aí, ó GG Vamos abastecer o nosso bug Aí Próxima skill que eu pegar Com certeza vai ser A de level Não é isso que eu quero fazer, não A de... Economia de combustível Aí Vamos voltar Apagar esse farol aqui Que é desnecessário Por enquanto, né? Que isso, carro? Vira, mano Você tá louco? É muito esquisito isso Aqui pra cima, bagaça Nossa, velho Será que a gente consegue subir? Mas aqui é fora do mapa Muita calma nessa hora Pra gente não perder o nosso bug Você encontrou a aeronave Ela realmente caiu Sim E sim também Mas a tripulação não era estrangeira Eram só algumas pessoas azaradas Tentando sair de raro Alguém sobreviveu Eles são perigosos Dois sobreviventes Nada perigosos Eles são só Uma dupla de cientistas suicidas e malucos São mais perigosos pra eles mesmos Do que pra qualquer pessoa Cientista, então A madre quer que você fique de olho neles Por que igual são Ok Tudo de boa E vamos seguir o trilho do trem Se bobear Não é o lugar do trilho de trem É lá pra cima Quem chamou esses caras, velho? Não, 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 não Sai fora Olha a minha vida Como que vai indo igual água, velho Sai daqui Falou Devolve minhas flechas, por favor Galera, vamos dar uma olhada no mapa Onde a gente tem que ir Nossa Olha o tamanho da área da bagaça, velho Nossa, cara Meu Onde a gente tá mesmo? A gente tá aqui Temos a entrega de cá Vamos pegar essas entregas Como que eu vou fazer pra ir pra lá? Vamos pegar as entregas Mano, tá muito louco dirigir Sério É, tá muito louco atropelar zumbi também Confesso pra vocês Opa Bate assim não, mano Aí Falou Falou O cara desviou, é isso mesmo? Boa ideia Sai daqui Aham, beleza Fica aí falando com as nuvens Você vai fugir não Não vai mesmo Devolvam minhas flechas aí Que eu preciso de flecha Obrigado pelos 42 centavos Aí, GG Inventário cheio já Vamos pegar isso aqui Isso aqui dá bastante XP, cara Isso aqui dá bastante XP E aproveitando que a gente tá próximo aqui do intendente Vamos lá também E vamos ver o que a gente faz aqui, velho Dessa missão aqui Beleza Opa Cara, você nunca faz uma pausa, não? Você devia Tipo, a cada 30 minutos Não tem espaço pro escudo Vamos pegar as minas Parafusos a gás O kit médico Os parafusos de aço Peça e essa seta de impacto Ok Acabou o espaço Beleza Tá valendo Tem alguma missão aqui? Não tem mais missão secundária Beleza, galera Agora a gente ir Lá onde a gente tem que ir Que é chegar nesse caminho aqui Que é subir na ponte, na verdade, né? Agora, como que a gente vai fazer Para subir nessa ponte aqui Dessa área onde a gente tá Eu não faço ideia Mas vamos tentar Eu acredito que por aqui A gente consiga Nossa, que da hora, velho É muito bom atropelar esse zumbi Na moral Eu não ouço beep nenhum, na verdade Deixa eu fazer um negócio aqui, galera Eu acho que não vai dar, não Spawnou o carinha ali Esse cara é chato Quero saber desse cara aqui, não Foda-se o fugitivo, ó Vou deixar meu carro mais longe disso tudo E vamos procurar Foda-se Morre Não, não Dá licença, cara Galera, a área é muito grande Para se explorar aqui Na moral Como a gente pode localizar O Vulcan aqui Eu não faço ideia Eu tô escutando Esse barulhinho Ele tá pra lá A gente vai ter que descer o campo Aqui, então Vamos fazer assim, galera Vamos pegar nosso bug E vamos descer já logo ali atrás Olha Tá, tá ficando quente Mais quente Cadê você, Vulcan? Vamos seguindo nessa direção aqui Se tá bonito Tá favorável aqui, né Merda Fui pra direção errada Não Sai, maluco Toma um perto, galera Vou parar aqui Por enquanto Morre aí Morre aí, bicho ruim Algum lugar aqui ficou quente, galera Será que ele tá nesse trem? Eu acho que ele tá nesse trem aqui, hein Não, ele vai estar nesse trem Não é possível Que isso, velho Como que eu posso? Ih, você tá louco, bicho Estamos chegando, galera Não é possível, mano Caraca É seguindo reto aqui Não, mano Não, não é possível Isso aqui tá errado Será que é pra cá? Não, não é possível Não, não é possível Meu Deus, mano Essa missão tá muito difícil Meu Deus, mano Essa missão tá muito difícil Ah, filho da puta Sai daqui Não, não é possível Mais quente Cadê você, Volker? Pessoal Encontrei o transmissor do Volker Viu, Tolka Eu falei que ele ia encontrar Pode me pagar Espera aí Crane Tá tudo bem com o Volker? É difícil dizer Ele tá morto Você perdeu O Vatim Eu não sei se ele tá morto, pessoal Só encontrei a mochila Nenhum sinal dele Alguma ideia? Somos gêmeos É claro que temos ideias Já viemos preparados Não é que a gente não confiasse nele Mas ele tem outro transmissor Em uma das botas Ajuste o dispositivo rastreador Para o segundo canal E prossiga com sua investigação Hum Como assim? Nossa, mano Vamos mais pra lá Caralho, vamos, mano Caralho Meu Deus Tá difícil aqui Como que a gente vai poder Encontrar? Ó, o transmissor até Parou Ai, nossa Ui Beleza Capotei meu bug de novo, mano GG, mano Ah, caraca Ó, o negócio de novo Vamos ter que ir a pé, galera Desculpa Vamos a pé Vamos lá na região Daquele trem de novo Só pra gente ver Tá pra lá não, galera Esse vagão aqui Tá loucasso, velho Tem uma área Tem uma área que a gente Perde o sinal A gente tá por aqui Perdemos o sinal Caras, pra onde que isso deve tá? Opa Tá pra lá Olha só Estamos na direção Certa, galera Não é possível Deve estar nessa casa aqui, então Ah, sério que ele veio pra cá? Não Caraca, será que eles estão aqui? Será que ele tá aqui na fazenda? Como assim? Você não é o Volkan E eu devia ser? Onde conseguiu essas botas? Ei, ele não precisava mais delas Sai fora Você o matou Onde ele está? Ei Ele se transformou Eu matei um monstro Não um humano Merda Onde? Atirei bem na cabeça dele Não, idiota Onde está o corpo dele? Não é longe daqui Escute Posso pagar a você por essas botas Se elas são tão importantes assim Não tem problema Deixa pra lá Ok E o Volkan morreu Pessoal Encontrei o Volkan Fatim, Touga Vocês estão aí? Merda Pra onde vocês foram? Socorro! Estamos cercados! Grite mais alto, Fatim Talvez eles descubram onde a gente tá O trem Na ponte Vão embora Fala pra eles que temos lançadores de fótons portáteis Um lançador de fótons Isso é só uma lanterna, Touga Como se eles soubessem o que são fótons Filho da puta Touga, me dê cobertura Com o que? Com galho? Se afasta da porta Esses dois são uma piada, galera Enfim Vou ficando por aqui, galera Essa missão foi um tanto que grande Eu vou fazer alguns cortes na edição Logicamente não vai tudo aí, né? Que vocês estão vendo Mas enfim Espero que essa gravação tenha ficado boa Espero que vocês tenham gostado Deixem um joinha e um favorito Pra ajudar a divulgação do vídeo do canal Se inscreve se você ainda não for Inscrito Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui! Vamos resetar nosso carro aqui E...